Eis o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, o meu que late Vem, cara, me retrate, não é impossível, eu não sou difícil de ler Faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem, cara, me repara, não vê, tá na cara, suporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar no meu infinito partícula Em alguns instantes, sou pequenina e também gigante Vem, cara, se declara, o mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo Vem, cara, não tenha medo A água é potável, daqui você pode beber Só não se perca ao entrar no meu infinito partícula Eis o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, o meu que late Vem, cara, me retrate, não é impossível, eu não sou difícil de ler Faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem, cara, me repara, não vê, tá na cara, suporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar no meu infinito partícula Em alguns instantes, sou pequenina e também gigante Vem, cara, se declara, o mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo Vem, cara, não tenha medo A água é potável, daqui você pode beber Só não se perca ao entrar no meu infinito partícula No meu infinito partícula No meu infinito partícula No meu infinito partícula Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda, quem descansa É o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, xangri lá Vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Entre as mesas, pão Flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os destinos e essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja o vento bom Na varanda Quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar E todas as mesas vão Flores e ficando Os caminhos, os vestidos Os destinos e essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Vem andar e voa 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 Eu era tão feliz E não sabia amor Fiz tudo o que eu quis Confesso a minha dor E era tão real Que eu só fazia fantasia E não fazia mal E agora é tanto amor Me abraça e como foi Te adoro e você vem comigo Aonde quer que eu foi E o que passou o calor E o que vira dirá E só ao seu lado O seu telhado Me faz feliz de novo O tempo vai passar E tudo vai entrar No jeito certo de nós dois As coisas são assim E se será, será Pra ser sincero Meu remédio é te amar, te amar Não pense por favor Que eu não sei dizer Que é amor Tudo o que eu sinto Longe de você E agora é tanto amor Me abraça e como foi Eu te adoro Eu te adoro E você vem comigo Aonde quer que eu vou E o que passou o calor E o que vira dirá E só ao seu lado O seu telhado Me faz feliz de novo O tempo vai passar O tempo vai passar E tudo vai entrar No jeito certo de nós dois As coisas são assim E se será, será Pra ser sincero Meu remédio é te amar, te amar Não pense por favor Que eu não sei dizer Que é amor Tudo o que eu sinto Longe de você Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Nada de mais Velhos sinais Sobre a paisagem Panos gerais Rastros atrás Rastros atrás E avante estrada Mais pra sacudir E levante Mais puro é o amor Mais puro é o amor Vejo jornais Não sei que lá Não sei de nada Normal Normal Nas marginais E nas fachadas Mais pra sacudir Levo-te Mais puro é o amor Mais puro é o amor Mais puro é o amor Tchau. Mais puro é o amor, mais puro é o amor, o amor. Na noite prata, a estrada plana, a lua brilha, a lua e branda, no alto vai e derrama a luz do céu. A tarde cruzo a linha urbana, um porto, um canto, um novo som, eu sei levar a vida assim de dor em tom. Na onda para a estrada fora, o meu destino é agora, aonde me levar a minha voz eu vou. Na noite prata, a estrada plana. Na noite prata, a lua brilha, a lua e branda, no alto vai e derrama a luz do céu. A tarde cruzo a linha urbana, um porto, um canto, um novo som, eu sei levar a vida assim de dor em tom. Na onda para a estrada fora, o meu destino é agora, aonde me levar a minha voz eu vou. Na noite prata, a lua brilha, a lua brilha, a lua brilha, a lua brilha, a lua brilha. Atire a primeira pedra Quem não sofreu, quem não morreu por amor Todo corpo que tem um deserto Tem um molho de água por perto Para ouvir, basta abrir os poros Para aceitar, basta oferecer Para que adiar um desejo De alguém que lhe quer tanto pelo Quem de vocês resiste a uma tentação Quem pretende revogar a lei do coração Quem ousaria dessas vozes duvidar Deixe a sua natureza se manifestar Para ouvir, basta abrir os poros Para aceitar, basta oferecer Para que adiar um desejo De alguém que lhe quer tanto beijo Quem de vocês resiste a uma tentação Quem pretende revogar a lei do coração Quem ousaria dessas vozes duvidar Deixe a sua natureza se manifestar 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 O som te embalar As folhas que caem no rio, meu filho Terminam nas águas do mar Quando amanhã, por acaso, faltar Uma alegria no seu coração Lembra do som dessas águas de lá Faz desse rio a sua oração Lembra, meu filho, passou ou passará Essa certeza a ciência nos dá Que vai chover quando o sol se cansar Para que flores não faltem Quando amanhã, por acaso, faltar Uma alegria no seu coração Lembra do som dessas águas de lá Faz desse rio a sua oração Lembra, meu filho, passou ou passará Essa certeza a ciência nos dá Que vai chover quando o sol se cansar Para que flores não faltem Jamais Ela que descobriu Ela que descobriu E sabe vê-lo do ângulo mais bonito Canta e melhora a vida Descobre sensações diferentes Sente e vive intensamente Aprende, aprende, continua, aprende Ensina muito e rebota os maiores amigos Faz lança, cozinha, se balança na rede E adormece em frente à bela vista Despreocupa-se e pensa no essencial Dorme, acorda, conhece a Índia e o Japão E a dança e te ama Fala inglês e canta em inglês Escreve diários Pinta lâmpadas, troca pneus E lava os cabelos com shampoos diferentes Faz amor e anda De bicicleta dentro de casa E corre quando quer Cozinha tudo Costura, já fez boneco de pano E brinco para orelha Bolsa de couro Namora e é amiga Tem computador e rede Rede para dois Gosta de eletrodomésticos Toca piano e violão Procura o amor e quer ser mãe Tem lençóis e tem irmãs Vai ao teatro, mas prefere cinema Sabe espantar o tédio Cortar cabelo e nadar no mar O tédio não passa nem por perto É infinita, sensível, linda Estou com saudades e penso tanto em você Despreocupa-se e pensa no essencial Dona minha conta Dona minha conta Quem foi que me deixou no limite do amor? Entre o lar e a morada Estou entre o adeus E a contrapartida No meio do fio Para que tanto medo? Se esse é o nosso jeito Se esse é o nosso jeito De culpar o desejo Quem foi que me deixou no limite do amor? Estou entre o lar e o amor? Entre o lar e a morada Estou entre o adeus E a contrapartida E a contrapartida No meio do fio Na corda Bamba É o amor Entre risos nervosos Tem os olhos meus Sobre os sonhos teus Deixa o coração Deixa o coração Deixa o coração Ter a mania De insistir em ser feliz Se o amor É o corte É a cicatriz Pra que tanto medo? Se esse é o nosso jeito De culpar o desejo O desejo O desejo O desejo O desejo Eu vou fazer Um movimento amor Uma canção Pra inventar O nosso amor Eu vou fazer Uma revolução Eu vou pra Londres Ou pra longe Eu sei que vou Onde eu vai Eu vou aqui Igual aqui Não há outro lugar Eu sinto o bucoli Eu sinto o bucoli Eu sinto o bucoli Eu não vou como colir Eu sinto o bucoli Eu sinto o bucoli Eu sinto o bucoli Outro lugar Eu sinto Bucoli Eu sinto Bucoli Pernambuco 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 Bucoli Ipihi Atлатis Aconteceu o que aconteceu, foi melhor assim Estava por um fio, estava por um tri, estava já no fim Todo mundo via o que acontecia, pois aconteceu o que devia Quando um descaminho, eu acho o seu desvio, tudo se alivia, foi melhor assim Quando dei por mim, já estava aqui E agora? Fechado Música Aconteceu o que aconteceu Foi melhor assim Estava por um fio Estava por um tris Estava já no fim Todo mundo via Que acontecia Pois aconteceu Era o que devia Quando um descaminho Acho o seu desvio Tudo se alivia Foi melhor assim Tudo bem por mim Já estava aqui E agora Aconteceu 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 Até parece que não Lembra que não sabe o que passou Não faz assim Não faz de conta que não pensa em outra chance Pra nós dois Olha pra mim Não me torture Não se mule Não me cure De você Deixa o amanhã Dizer Até parece que não lembra Que não sabe o que passou Não faz de conta que não pensa em outra chance Se pra nós dois Pra nós dois Olha pra mim Não me torture Cure Não se mule Não me cure Cure De você Deixa o amanhã Dizer Deixa o amanhã Dizer Nada vai permanecer No estado em que está Eu só penso em ver você Eu só quero te encontrar Geleiras vão derreter Estrelas vão se apagar E eu pensando em ter você E eu pensando em ter você E eu pensando em ter você Pelo tempo que durou Coisas vão se transformar Para desaparecer Eu pensando em ter você E eu pensando em ter você É a vida com o céu Gêneiras vão derreter Estrelas vão se apagar E eu pensando em ter você Pelo tempo que durar Coelho vai se transformar Para desaparecer E eu pensando em ficar A vida ao te transcorrer E eu pensando em passar Pela vida com o céu 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 Pela vida com o céu